Eu vou me encher pelo meu saco Até você gostar de mulher Mulher Mulher, a cirurgia de preta roca Você, eu, eu, eu sou mulher Minha amada, minha filha, minha cor no hotel Fique em escala de seu olho, você é minha louca Ah, mostra-lhe seu rosto Ah, deixa comigo a sua voz Tem estrelas em seus olhos Tem tudo mesmo aberto Com alegria desde o canto Até você gostar de mim, mulher 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 Amém. Amém.